Após 15 anos da última viagem oficial à Bolívia, o presidente Lula retornou ao país vizinho para demonstrar apoio à democracia boliviana e fortalecer a integração regional. Assim como no Brasil, a democracia boliviana prevaleceu após um longo caminho entrecortado por golpes e ditaduras. Às vésperas de comemorar o seu bicentenário em 2025, a Bolívia não pode voltar a cair nessa armadilha. Não podemos tolerar desvaneios autoritários e golpismo. Temos a enorme responsabilidade de defender a democracia contra as tentativas de retrocesso. A visita cumpriu todas as etapas de uma típica viagem oficial. Teve encontro reservado com o presidente boliviano, Luiz Arce, seguido de reunião com ministros dos dois países. A pauta incluiu discussões sobre a atuação na fronteira e cooperação em áreas como energia e saúde. Entre os resultados da visita está a assinatura de 10 atos. Brasil e Bolívia acertaram cooperação para fortalecer o combate ao tráfico de pessoas e de drogas, aprimorar a gestão migratória e permitir que brasileiros que morem na Bolívia possam usar o sistema público de saúde do país. Na área de energia, Brasil e Bolívia acenaram um acordo para elevar o nível do rio Madeira até a cota de 90 metros. Com isso, a produção da usina hidrelétrica de Giral, que fica do lado brasileiro do Madeira, em Rondônia, será ampliada. Para compensar o aumento do volume do rio, o que pode provocar inundações na Bolívia, parte da produção de Giral será enviada ao país vizinho. O Brasil também deve investir na exploração de gás natural na Bolívia. 86% do gás produzido por bolivianos é vendido ao Brasil. Os dois países ainda firmaram compromisso para incrementar a produção e comercialização de fertilizantes e cloreto de sódio. A Bolívia segue sendo o principal fornecedor de gás natural no Brasil. Conversamos sobre a possibilidade de ampliar investimentos nessa área e incrementar o volume exportado para o mercado brasileiro. O Brasil também importa fertilizantes da Bolívia. Queremos fortalecer essa parceria com a implantação de uma fábrica de nitrogenados entre Corumbá e Porto Quijarro. Esta semana, a Bolívia passou a integrar o Mercosul como Estado-membro. O grupo já conta com Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela, essa última suspensa do bloco. O presidente boliviano destacou a importância da integração entre os países da América do Sul para vencer os desafios da região. Aqui está um amigo, aqui está um povo irmão de Brasil que vai seguir construindo essa integração e esses melhores dias para o nosso povo.